Em setembro, o Amazonas se manteve no primeiro lugar como o estado com o maior índice de inadimplência, segundo dados do Serasa. Isso significa que quase 52% dos adultos não conseguiram pagar suas dívidas. Depois que eu fiquei pensionista, só um salário mínimo, não dá quase para nada. É apertado todo mês, se pensa que vai dar, aí acontece alguma coisa, guardo um dinheiro, aí acontece outra coisa. Apesar da liderança do Amazonas, o alto índice de endividados ocorre em todos os estados do país. Em setembro, o Brasil teve aproximadamente 69 milhões de pessoas nessa condição, 0,5% a mais do que em julho. O cartão de crédito tem a maior representatividade entre os inadimplentes. Depois dele, vem contas básicas como água, gás e luz. E em terceiro lugar, as dívidas de financiamento. Apesar de setembro ter sido o oitavo mês consecutivo com alta do número de inadimplentes no Brasil, a porcentagem desse crescimento foi pequena. Essa desaceleração é o resultado do grande número de renegociações de dívidas realizadas em agosto. Mais de 2,8 milhões de acordos. Apesar do cenário otimista, é preciso ter cuidado com a aproximação das datas comemorativas de fim de ano, a exemplo do dia das crianças, o comércio vai se tornar mais atrativo para os clientes. Só que a compra descontrolada ou desnecessária pode gerar novas dívidas e inadimplência. Se a população não ficar atenta que novembro está chegando, se não se segurar um Black Friday, um dezembro, volta a inadimplência. Para evitar que o nome fique no vermelho, é preciso organizar bem os gastos. A dona de casa, Sandra Regina, separa as contas por pastas. Tem espaço tanto para as que já foram pagas, quanto para as que ainda vão ser. Dessa forma, ela consegue controlar bem o dinheiro no fim do mês. Se você tem um autocontrole, você não vai perder aquela meta. Você vai dizer, bom, desse valor aqui, eu estou devendo isso e isso eu vou conseguir pagar. Se não, vai, como eu estou dizendo, vai virar acordo, porque não vai ter outra maneira de você negociar.